Tiago, agora o momento é seu. Muito bem. Como eu te disse, sempre que eu te parti, eu venho te pedir. Um casamento. A força, a força. Ruben, percebeste o que é que aconteceu aqui? É que nós não percebemos, pai. Percebeste o que é que aconteceu aqui? Então explica lá. O meu pai pediu outra vez em casa não ter minha mãe. Pediu outra vez, mas nós ainda não ouvimos a resposta da tua mãe. Então Marisa, estava à espera? Não. Não estava à espera de nada do que aqui se passou, não foi? E então? Tenho-lhe palavras, estou... É um dia cheio de emoções. Mas pelo menos tenho uma palavra, ou sim ou não. Tenho já que lhes puderam. Eu já tinha pedido, não oficialmente, mas já tinha pedido que ia correr tudo bem, só que ela não se sentia com autoestima e nunca... O que é que tu dizes, Ruben? Sim? O Ruben tem que autorizar ou não? Autorizes? Diz-as que Tiago e Marisa voltem a contrair matrimônio? Sim. Sim. Sim, pronto. Aplausos. 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 Obrigado.